Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área. Estou para mais um vídeo nesse canal aqui sobre saúde, sobre como você pode estar conquistando mais saúde, transformando sua saúde da água para o vinho. Por pior que seja o seu problema de saúde, com certeza, se você implementar as dicas que eu compartilho aqui, o conteúdo, o conhecimento que eu compartilho, com certeza, por pior que seja o seu problema, você vai melhorar a sua saúde de forma geral. E nesse vídeo eu estarei dando continuidade ao vídeo anterior dessa série da minha experiência pessoal com exames, com o check-up geral que eu fiz para saber realmente como estava a minha saúde e poder trazer esse conteúdo diferenciado aqui e que você possa não só ter os conhecimentos detalhados do que é ideal, do que é normal, que para muitas pessoas pode ser chato a princípio, mas que se você entender o básico sobre isso, você pode saber o porquê você tem doenças, sintomas de problemas de saúde recorrentes, sinusite, rinite, insônia, isso ou aquilo, através de, mesmo que seus exames estejam normais, mas você percebendo que eles não estão ideais, você entenderá o porquê que você tem isso ou aquele problema de saúde recorrente. E é através disso que foi um dos meus objetivos de poder fazer isso, poder compartilhar esse conhecimento com vocês com o meu próprio exemplo, com a minha própria experiência pessoal. E nesse vídeo eu estarei dando continuidade, aí da metade em diante do leucograma, que o vídeo já estava ficando comprido, e aí, para poder chegar ao maior número de pessoas possíveis, que as pessoas possam assistir até o final, então estou procurando fazer vídeos mais divididos, para que possa realmente ser mais assimilado, ser mais absorvido esse conhecimento, não só nos detalhes de valores de exame, mas realmente as dicas práticas de como você pode estar melhorando. E aí, continuando a parte do leucograma, vocês podem perceber aí que eu parei nos eosinófilos, se você viu o último vídeo, se você não viu, vou deixar no card aqui em cima. E enfim, continuando agora, indo para o exame aí, vocês podem perceber que os meus basófilos, se você ver os valores normais, ele vai até 100. E os valores normais dele, embora não mostre aí, é que ele seja menor que 1%. Só que o ideal dele é que ele seja menor que 0,5%, e quanto menor, mais próximo a zero possível. E ele seja 0% ou 0 partes por milímetro cúbico, quanto mais próximo a zero, melhor você estará nessa questão dos basófilos. E se você perceber, você verá que meus basófilos deu ideais. Ou seja, tanto a porcentagem quanto a parte por milhão, ele deu 0%. Então, voltando aqui para mim, você viu que os basófilos aí, eles deram, nesse marcador aí do leucograma, deu ideal para a minha saúde, mesmo fazendo aí, seguidamente, pelos últimos 4 meses antes do exame, prejudicando a minha saúde, inflamando o seu corpo, mesmo assim, esse marcador deu ideal. E aí, os basófilos, eles são fundamentais para as pessoas que têm reações de hipersensibilidade, para as pessoas que têm alergia de forma gruda ou de forma crônica, e que não entendem o porquê que têm sinusite, rinite, dermatite, psoríase, eczema, enfim, essas doenças que têm mais fatores inflamatórios e de alergia por trás, de intolerância, de hipersensibilidade, as pessoas não entendem o porquê. Se essas pessoas, claro que esse não é o único marcador, pode ser o... Você tem que avaliar o contexto do hemograma, pode ser que um marcador esteja alterado, mas no total você esteja saudável. Mas, enfim, ele é um indicativo aí, muito provavelmente estará alterado aí em pessoas que têm alergias, intolerâncias frequentes, recorrentes. Então, com certeza, você pode pegar esse hemograma aí e ver se você está nos níveis ideais ou nos níveis normais, que é até 1%, até 100%, ou se está péssimo, acima de 1% ou acima de 100%. E dando continuidade, um que não deu muito bom o meu foi os linfócitos. Ele não deu péssimo, só que ele deu quase péssimo. Se você ver nos valores de referência aí, você perceberá que ele é de 900 a 2.900 partes por milímetro cúbico. E o normal, embora não apareça aí no valor de referência percentual, ele é de 20% a 40%, por causa de 2%, quase que eu não vou do normal para o péssimo. Ou seja, eu tenho o que fazer para melhorar. Até porque os níveis ideais dele, assim como dos leucócitos totais, são os valores centrais entre o 20% e 40%. Ou seja, os valores ideais de linfócitos é de 25% a 35%. Ou seja, por volta de 1.500 a 1.700, 1.800 partes por milímetro cúbico. E como vocês podem ver, o meu deu 39% e 2.196. Por causa de 2%, eu não avanço aí do valor normal para o valor péssimo. Então, eu tenho que fazer o que melhorar aqui nos linfócitos. E agora, voltando para mim, embora eu precise melhorar, mas não é algo tão urgente. Até porque na relação, como eu estarei mostrando para você, entre a relação neutrófilo e linfócito, ele deu o ideal. Então, no geral, mesmo esse estando normal e quase que péssimo, no geral, eu estou saudável mediante esse contexto. Como eu sempre digo aqui, vocês têm que analisar. Vocês não, né? O médico, pelo menos, deveria analisar os exames de vocês em contexto. Não pegar o colesterol isolado, ah, está alto. A glicemia isolada, ah, está alto. Porque eles podem estar alto isoladamente, mas no contexto eles estarem até ideais. Então, de cada pessoa para cada pessoa é diferente, você tem que analisar o contexto. Então, nesse meu contexto, essa parte aí está ideal. Só que nesse marcador ele está normal. E acontece que os linfócitos, eles são marcadores de... que eles vão se alterar se você teve uma infecção viral ou uma infecção crônica. Então, por exemplo, se nas últimas duas semanas você teve alguma gripe, algum resfriado, mesmo que foi assintomático ou que terminou aí, que você se recuperou de uma gripe aí nas últimas duas semanas, os linfócitos vão dar mais alto. Então, embora eu não esteja péssimo, pode ser que eu estava ideal, só que não deu ideal, porque nas duas semanas anteriores pode ser que eu estava com alguma infecção específica viral. Se for Covid, melhor ainda, que aí eu já vou ter pego, já fico livre desse negócio. Mas é importante vocês entenderem, qualquer vírus, qualquer infecção bacteriana ou qualquer infecção crônica de forma geral vão alterar os linfócitos. E é importante você entender, os meus estão um pouquinho alterados se for comparar os níveis ideais daquelas populações mais saudáveis, mais longevas. Ou seja, eu tenho que melhorar para ter os níveis otimizados de saúde nesse quesito, mas não é algo urgente. E agora, partindo para os monócitos, como você pode ver, ele deu ideal e você vai entender o porquê. Se você ver nos valores de referência, você vai ver que ele vai de 80 a 800, 900 partes por milímetro cúbico. E, embora não mostre, a parte percentual dele normal é de 2 a 10%. Só que, assim como esses outros que eu já mencionei, os valores ideais dele são os valores centrais, os quartis centrais. Ou seja, não de 2 a 10%, mas de 3 a 8% e menor que 500 partes por milímetro cúbico. E aí, se você ver o meu resultado, você vai ver que o meu deu ideal. Deu 5% e 282, ou seja, menor que os 500 e entre o 3 e 8%. Então, os meus monócitos estão em níveis ideais. E agora, voltando para mim, os monócitos, eles são um outro tipo de células imunes e que também é um indicativo, é um marcador de infecção viral, infecção bacteriana, crônica ou grave. Ou seja, os meus linfócitos, ele deu um pouco alto, mostrando que eu possa ter tido uma carga viral ou bacteriana nas últimas duas semanas. Só que os meus monócitos, deu ideal, mostrando que não foi uma carga viral alta, que não foi uma carga viral crônica e muito profunda. Ou seja, mostrando que foi uma infecção leve, já que os linfócitos, deu um pouquinho mais alto do que deveria, comparado aos níveis ideais, e os monócitos, deu ideal. Ou seja, um controle absoluto do meu sistema imune sobre essa infecção, que não foi pesada, que não aumentou a tempestade de citocinas, enfim, que o meu sistema imune conseguiu combater essa infecção, que não foi nem média e nem grave, mas leve. Até que fosse média, os meus linfócitos estariam já nos níveis péssimos, teria aumentado aí esses 2% a mais, por exemplo, como eu falei anteriormente, e se fosse grave, estaria pior ainda, não só os linfócitos, mas os monócitos também. Beleza? Então é importante você entender, você não, como eu já disse, apenas o hábito de dizer, mas os profissionais de saúde deveriam ter esses parâmetros. Infelizmente, eles não avaliam, porque não é culpa deles, é a medicina convencional que não ensina sobre esse tipo de interpretação. Aliás, nem aprender a interpretar, os médicos aprendem na faculdade. Eles aprendem assim, a pessoa está com colesterol acima de 200, é estatina, e dependendo, é esse tipo de estatina, ou esse tipo, dependendo do caso do paciente. A pessoa está com glicemia de 125 para cima, é metformina, está com isso, está com aquilo, é remédio de hipotireoidismo, ou aquilo. Eles aprendem só que a partir de tal nível, tem um protocolo específico para aquela pessoa. Só que cada pessoa pode ter o mesmo problema por causas diferentes. Então, seria importante os profissionais de saúde saber sobre esse tipo de interpretação, não só de valores normais, mas de valores ideais, e analisar num contexto, porque duas pessoas podem ter a mesma doença, só que, analisando pelo contexto, uma pode ser por uma causa e outra por uma causa totalmente diferente. E aí, você vai aplicar o mesmo tratamento, ou você que está assistindo, que é interessado por saúde, vai receber o mesmo tratamento, é absolutamente irracional. Então, seria interessante, os médicos tomarem conceito disso. E aí, como disse, existem duas relações importantíssimas entre esses valores aqui que você pode analisar num contexto melhor. Existem outras, só que eu não sei interpretar ainda, estou estudando mais sobre isso, então, nem vou citar sobre elas aqui nesse vídeo. Mas existem duas, que é a relação neutrófilos e linfócitos. Ou seja, você vai pegar os seus neutrófilos e vai dividir pelos seus linfócitos. Todo mundo tem um homograma, você mesmo pode fazer isso, pega a calculadora aí, e aí o que acontece? Essa relação tem que ser normal até 2, ou seja, ela tem que ser menor que 2. E ideal, ela tem que ser de 1 a 1,5. Se você estiver dentro desses níveis, isso mostra que a quantidade e a qualidade da produção das células do seu sistema imune está praticamente perfeita. e se você perceber, você viu eu falando que os meus linfócitos, eles não dão ideal, só que no contexto eu estava ideal. Por quê? Eu peguei os meus neutrófilos e os meus linfócitos e dividi e o meu resultado foi 1,38, ou seja, entre 1 e 1,5. Então, isso mostra que o meu corpo não está inflamado. Essa relação é um marcador de inflamação tão importante quanto a proteína ser reativa ultrassensível e o VHS. Quanto mais inflamado você estiver, ou seja, quanto mais alto acima do 1,5, mais alto principalmente ainda, acima do 2, se você tiver mais risco de doença cardíaca, de cânceres, de doenças metabólicas, de síndrome metabólica, de diabetes, de ganhar peso, de infecções frequentes e quando pega a infecção de ser mais grave podendo desenvolver pneumonia ou falência dos órgãos como está acontecendo no Covid. Enfim, o problema é que as pessoas se preocupam com vacina, com remédio disso ou daquilo, mas não cuidam da sua saúde, sendo que se você falar a pessoa tinha 35 anos estava normal, seus exames estavam normais, é saudável, morreu de Covid. Só que se você for ver, ter esse tipo de olho, de ponto de vista nos exames, a pessoa pode estar lá com seus exames totalmente normais, só que fazendo as relações entre eles ou até mesmo isoladamente não estão ideais, o que aumenta o risco de desenvolver a tempestade de citocinas, que é realmente o verdadeiro e real problema não só da Covid, mas de qualquer infecção, é a tempestade de citocinas. E a tempestade de citocinas só vai desenvolver se você tiver um corpo inflamado. E essa relação é fundamental para ver o nível de inflamação, um exame barato, já que a PCR e o VHS em alguns locais são uns 50, 60 reais, que são importantíssimos, se você puder fazer, faça. Só que o hemograma é um exame baratíssimo que vem todos esses marcadores que dá para ver muita coisa, né? E aí, a outra relação é uma relação que chama APRI. E aí, é uma outra relação que você pega o valor de TGO e divide pela quantidade de plaquetas. Inclusive, falando sobre as plaquetas agora, como vocês podem ver aí no meu exame, ela está, deu aí por volta de 182 mil partes por milímetro cúbico. E aí, quanto às plaquetas, eu não sei interpretar idealmente. Eu só sei que quanto mais alto, principalmente a partir aí dos 350, 400 mil, que é o valor de referência, mais risco você tem de trombose, de coagulação e outros problemas diversos. E quanto mais baixo, está mostrando aí um problema na produção da sua medula para esses quesitos e que você pode estar sofrendo com anemia, entre vários outros problemas. Então, elas são fundamentais aí para o controle da nossa saúde, da inflamação, inclusive, no combate, inclusive, não só a dengue ou qualquer tipo de infecção ou doença em geral. Mas, basicamente, é isso. Essa relação APRI, eu estarei comentando sobre ela mais especificamente quando eu for falar sobre as enzimas hepáticas. Mas, já posso adiantar que a minha deu ideal comparando aí e dividindo o meu TGO pela quantidade de plaquetas. Beleza? Mas, basicamente, é isso. Espero que com esse vídeo complementar aí parte 2 do leucograma e complementando já os outros dois vídeos da parte e fazendo realmente o hemograma completo você possa ter percebido o quanto importante é não analisar só a hemoglobina, hemactócrito, leucócitos e neutrófilos, que são o que os médicos geralmente avaliam junto com as plaquetas. Mas, que cada marcador da parte do hemograma pode mostrar um indicativo de muitas coisas, muitos tipos de infecção, de alergias, de hipersensibilidade e se der indicativo aí você pode ir para outros exames mais genéticos ou mais profundos para realmente saber qual é a causa deles ter dado alterado. Porque não é ah, deu alterado receber esse remédio, esse tratamento ou essa terapia isso ou aquilo. Mas é saber o porquê que deu alterado já que pode ser por causas diferentes em cada tipo de pessoa. então espero que esses quatro vídeos complementando e fazendo um hemograma completo possa ter surtido efeito. E como disse, anemias, esses marcadores do leucócitos, neutrófilos, eles podem estar alterados não só por deficiência de ferro ou por inflamação, mas pode ser por excesso inclusive de nutrientes, pode ser por deficiência de complexo B, de vitamina D, vitamina C, pode ser pela sua alimentação, pelo seu sedentarismo, claro, geralmente sempre é mais de dois fatores de estilo de vida associados, mas é importante você entender que não é porque a hemoglobina deu baixo que você vai suplementar ferro, vai comer mais carne, não é porque os leucócitos deu alto que você vai fazer essa terapia ou aquela terapia, mas o importante é você regular o seu estilo de vida comendo mais saudável, praticando exercício físico, principalmente priorizando um treino intervalado de autenticidade ou a prática de musculação, procurando regular a qualidade do seu sono, se você fizer isso em um mês, com certeza você vai melhorar de forma absoluta aqui esses marcadores, ok? Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, não esqueçam de apertar o sininho para receber os próximos vídeos, saber sobre os outros exames, não só os valores, como dito, mas saber as dicas práticas, suplementos específicos e tudo mais que você pode estar suplementando também. Dê seu like, dê seu dislike se você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar, comenta aí, deixa seu feedback para eu sempre estar melhorando. Cuide da sua saúde, viva mais e melhor, transforme ela para ser realmente uma pessoa que aproveite a vida da melhor maneira possível. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que eles possam realmente saber se eles estão péssimos e precisam mudar urgente o estilo de vida, se eles estão normais e têm o que melhorar ou se eles estão ideais e podem manter aí o seu estilo de vida também, ok? Sucesso, uma saúde e uma excelência para todos nós, até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau!